Fiz o melhor investimento aqui da horta com apenas R$15,00. O que eu quero falar pra vocês, meus amigos, é que pulgão, coxonilha e mosca branca não vai ter mais aqui na horta. Porque eu comprei isso daqui, ó. Isso é o óleo de ninho. Só ele consegue eliminar todas essas pragas. Então eu vou aplicar aqui nas nossas plantas, principalmente aqui na couve, ó, que tem bastante pulgões, pra que vocês vejam a diferença. Então, muito barato e vale a pena. Então vamos fazer essa aplicação juntos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos vocês, pois nós chegamos na marca de 100 mil inscritos. Então eu devo tudo isso a vocês que participam, comentam, se inscrevem no canal. Então eu devo isso tudo a vocês. Então vamos lá pra nossa aplicação. Aqui vem com instruções, a gente tem que agitar bastante antes de usar. Ele é extraído de uma planta aqui, pessoal. Então você pode usar porque ele é um produto que não vai agredir aí nenhum tipo de planta. Você só não pode estar usando em suculentas, tá? Então ele já vem pronto e é só fazer a aplicação. Olha só aqui, óleo de ninho. Inseticida natural. É linha ecológica, tá? E custando muito pouco mesmo. Vale a pena o investimento, tá? Bom, a gente vai precisar só de um borrifador, tá? Eu já chacoalhei bastante, ó. Tem bastante espuma. E agora eu vou colocar aqui no nosso recipiente. Não vou colocar muito, tá? Porque eu vou aplicar só na couve. Então dessa maneira, muito fácil. Coloca aqui no recipiente e agora vamos fazer a aplicação. Aqui na embalagem fala pra não fazer a aplicação em dias de sol forte, tá bom? E sempre aplicar no fim da tarde. E também fala em dias de ventos muito fortes também não aplicar. Então você vai vir aqui, ó. Somente jogando nos pulgões. Lembrando que é natural. Então daqui uns dias você já pode estar fazendo aí a colheita e pode saborear a sua couve. Então olha só como que já vai funcionando aqui, ó. Ele age como detergente, tá? Muita gente vai me perguntar, é por que você deixa a sua couve chegar nesse estado? Pessoal, se eu não deixar ela ficar assim, eu não vou mostrar o vídeo pra vocês, né? Então vamos realizando toda a aplicação aqui, ó. Lembrando também que na embalagem fala que você deve fazer a aplicação dos dois lados da folha, tá? Portanto aqui, ó, por cima e também por baixo, tá? Então faz a aplicação em toda a folha. Mesmo que não tenha pulgão, faça a aplicação do óleo de ninho. Olha só, a minha tava bem infestada, ó. Então isso daqui vai proteger nossas plantas aí dos pulgões. Olha só, pessoal. Dá uma olhada. Eu agora tive que deitar a minha couve porque ela tá muito grande, com quase dois metros de altura. Pra poder fazer a aplicação aqui no miolinho. E olha só a infestação como tava grande aqui, ó. Então como vocês podem ver, ó, já mata na hora, tá? Olha só. Isso daqui já era esses pulgões. Então faça essa aplicação aí três dias seguidos, tá? Como fala aqui na embalagem. E aí depois, uma vez por mês, se o problema persistir, tá? Mas olha, o resultado é fantástico. Sempre faça a poda aqui da sua couve, dessas folhas amarelas, tá? Porque isso aqui não recupera mais. Então você tem que fazer a poda. Olha a mel aqui, ó. E aí, pessoal, vamos fazendo essa aplicação que funciona muito bem. E olha, custa pouco. R$14,50. Então é isso aí. Vamos salvar nossas plantas dos pulgões, das coxonilhas e das moscas brancas. Olha só. É isso aí. Um abraço pra vocês e até a próxima. E aí E aí E aí